Oh, 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 Cartunito! Oh, 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 Cartunito! Três, dois, um, vamos lá! Bem-vindos, pessoal! Chegamos no maior astral! É super animado! Tá todo mundo convidado! Já passa bem o dia! Um mundo de muita fantasia! Olha que bonito! Vem aqui pro Cartunito! Oh, 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 Cartunito! Oh, 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 Cartunito! Amigos reunidos! É sempre muito divertido! Desenhos geniais! O Cartunito é demais! Sério é bom, né, gentil? Sinto todo esse carinho! Usadas, desenhos! Uh! Oh, 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 Cartunito! O Cartunito!